Bom dia galerinha, um abraço para todos da grande equipe do Volta Redonda de Coqueiro Seco a equipe que jogou hoje aqui na cidade de Muricy contra a grande equipe do Fluminense foi um bom jogo por sinal, estou mostrando para vocês aí com exclusividade grandes clubes do estado de Alagoas, do bom futebol amado alagoano essa aqui que eu estou mostrando na íntegra para vocês é uma grande equipe de Porto Calvo a grande equipe do Santos Futebol Clube de Porto Calvo já essa grande equipe aqui é a equipe do Ipiranga Master de Muricy é uma grande equipe também que quer jogar com todos vocês aí do Volta Redonda de Coqueiro Seco o treinador é esse rapaz, o último do Cantacuia que se encontra de boné aí com o boné do São Paulo, o treinador Laércio Justino e essa grande equipe aí é a equipe do Ipiranga Master de Muricy, tá certo pessoal? aqui ó a outra equipe de cima é a grande equipe do Guarani do Amor da Usina Peixe Guarani do Assentamento Amor da Usina Peixe o dono, o presidente e dono do time é esse de camiseta vermelho, né? é camiseta vermelho agachado e aqui, centro esportivo alagoano, né? time campeão do ano 2021 e aqui, outra grande equipe também do futebol alagoano na época aí fez história no passado no campeonato alagoano a grande equipe do Ipanema Futebol Clube, tá certo pessoal? e aqui pessoal do Volta Redonda, pra quem não lembra mas vai ficar aí lembrando e vai conhecer esse grande elenco do passado, mas fez muita história e recebeu o título de campeão alagoano do ano de 1999 tá certo? 1999 a grande equipe campeão do campeonato alagoano foi essa grande equipe aí, ó a grande equipe do Capelense Futebol Clube era um time maço na época, tá certo? e o nosso parceiro aí deve ter deve lembrar que ele também participou desse grande elenco aí pelo time do Capelense jogando hoje, depois de veterano pela equipe do Volta Redonda aí de Coqueiro Seco, né turma boa? e aqui, quem lembra desse? a equipe do São Domingo Futebol Clube era um time que representava a grande equipe do Murici da cidade de Murici, tá certo? São Domingo Futebol Clube era um time que jogava contra essa equipe aqui muitos confrontos contra esse time aqui que é o Capelense São Domingo, um time que representava a cidade de Murici, tá certo? e aqui, outra grande equipe aqui CSA, né? que é o Centro Esportivo Alagoano campeão do ano de 1988 foi o time CSA campeão do Alagoano os jogadores que participaram e foram campeão são esses aí, tá certo? já esse aqui é o Clube de Regata Brasil campeão do Campeonato Alagoano do ano de 1986 como vocês estão podendo observar muito bem, tá certo? quero mandar um abraço pra todos aí da grande equipe do Volta Redonda de Coqueiro Seco a equipe que veio hoje aqui em Murici no dia 28 de janeiro fez um confronto às 8 da manhã na grande Arena Fusão aqui no conjunto Alavos Calheiro um em Murici tá de parabéns todo o elenco e diretoria quero mandar e deixar meu carinho e respeito pra todos vocês aí da grande equipe do Volta Redonda tá certo, pessoal?